Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje dia 27 de março de 2023, nós vamos para a nossa sétima parte aqui da série do livro Projeto Prometeus, quem está assistindo com certeza está recebendo muita informação, né? Enfim, então não perca, se você ainda não viu desde o começo, volta lá, começa direitinho. E primeiro eu vou dar os recados que eu sempre lembro aqui, principalmente dos quadrinhos, né pessoal? Desse material aqui que eu faço já, na verdade desde 2015, né? Então temos aqui seis filmes que eu escrevi, que eu transformei em quadrinhos adultos, todos com grandes artistas que eu contrato para fazer um material incrível. Então a gente tem aí a trilogia do Aurora, Causa e Ômega. Deixa eu mostrar aqui, né? De vez em quando eu mostro uma página só para vocês verem a qualidade gráfica, né? Vou pegar uma aqui. Então assim, material de primeiríssima, tá? Com desenhistas do mercado americano, mercado europeu. E a gente aborda aqui toda a questão de transumanismo, né? Teoria da Conspiração, por exemplo, no Caos que eu lancei em 2016, já falava de pandemia, já, né? Estamos antecipando várias coisas aí, então, é isso que eu falo. Se você quiser, de repente, começar essa conversa com alguém, introduzir esse assunto aqui, é uma forma incrível, né? Temos também o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, tem trilha sonora, tá? Então você vai lendo, você vai ouvindo as músicas, tá lá no Spotify. É uma história que eu homenageei aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, tá? Uma história muito legal. Então é um romance que se passa no mundo do MMA. Muita ação, uma história incrível, com personagens que se sacrificam, personagens sem nenhuma ideologia daquelas lá, né? Temos um outro dia, que é uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela, que a gente aborda a questão de... Não quero dar spoiler aqui pra vocês, mas droga, abuso sexual, e tudo isso com uma vertente sobrenatural também, tá? Sem dar spoiler pra vocês, mas é uma história incrível, que é exatamente tudo que o jovem hoje em dia tem que enfrentar. E a gente tem aqui o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico, muita ação, tá? E é uma história que se passa aqui no Brasil, de um time de corrida de aventuras, que se perde na Mata Atlântica, que encontra uma tribo dominada por um psicopata, e aí eles têm que lutar pra sobreviver. E a gente fala sobre a verdadeira religião contra a falsa religião, enfim. Tem toda uma redenção no final, uma história incrível. Então, enfim, eu fiz um pequeno apanhado aí dos seis, das seis HQs, todas têm mais de cem páginas. Todas, você lê, parece que você tá vendo um filme. Então, não perca, pessoal, entre em contato comigo, tá? Não é pela Amazon, tá? Na Amazon tem uma pessoa que tá vendendo Aurora, mas de forma ilegal. Então, é comigo diretamente. Os links estão aqui embaixo, na caixa de descrição. Muito fácil, é do Instagram, tem uma página no Facebook. E, se você não usar redes sociais, você pode mandar um e-mail. O e-mail tá aqui embaixo também, tá bom? Então, é isso. O recadinho tá dado. Entre em contato, vai ser um prazer falar com vocês. Envio pra fora do país também, tá? E a gente tem os links do Rumble, do Odyssey e também do Subscribestar, que é a plataforma pra você se tornar apoiador do canal. Apoiadora do canal, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal aí por ano já. Tem gente que tá comigo já há alguns anos e eu agradeço demais. Muito bem, vamos começar, pessoal? Então, a gente tá aqui na nossa sétima etapa, né? Desse livro, escrito em 1969, pelo físico PHD, um cara que tá dentro dos... Trabalha, basicamente, pros globalistas, né? Lá na Universidade de Colúmbia, pra Fundação Rockefeller. E já em 69, ele já tava postulando esse tal desse projeto Prometeus, né? Que é toda essa agenda transumanista. Então, é muito interessante a gente já ver que, pessoal, isso não é nada novo, né? Isso eles estão já querendo implementar há muito tempo. Então, principalmente é isso, né? Como quem já tá acompanhando desde o começo tá vendo como que o físico, né? A princípio, ele começa já a sair do campo científico pra entrar, obviamente, no campo religioso, né? Então, muito do que ele começa a postular aqui, obviamente, é religioso. Então, só pra gente retomar um pouco de onde a gente parou no vídeo passado, ele fala assim... A eliminação do envelhecimento e da morte tem sido um sonho humano desde os primeiros documentos escritos, tais como o épico de Gilgamesh, né? Então, olha que interessante, né? Esse épico de Gilgamesh, que inclusive, muitos acadêmicos dizem que é uma narrativa sobre Nimrod, de que Gilgamesh, na verdade, é um Nimrod bíblico, né? Então, essa coisa da busca do homem de ser imortal através da tecnologia, ou basicamente, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, você fala, peraí, um físico tá falando aqui sobre ser imortal, né? Tá citando textos antigos, basicamente épicos, né? Não são textos científicos? Sim. Então, pra gente ver que toda essa questão da ciência iluminista, implementada através da Royal Society, tudo isso é um plano maçônico antigo, né, pessoal? Quem acompanha o canal aqui, eu já li vários outros livros pra vocês que deixa isso muito claro. Aqui ele só reafirma isso, né? Então, ele fala, também há a resposta religiosa à morte, na qual, em muitos casos, né, isso toma forma em nós assumirmos um tipo de sobrevivência física, né, sobre a morte ou sobre um pós-vida. A partir do momento que não há nenhuma evidência científica para essa hipótese, né, até agora, nós iremos desconsiderar essa possibilidade aqui. Quer dizer, então, quando ele fala, né, da mitologia lá, né, suméria, aí ele fala, não, isso é um sonho antigo, ele valida, né? Agora, quando ele faz uma referência, né, velada à Bíblia, ao cristianismo, aí ele fala, não, aqui não tem embasamento científico, então nós vamos desconsiderar isso. Então, é essa armadilha, né, eles promovem uma falsa religião, né, travestida de ciência, enquanto a verdadeira religião, onde, né, existe, a, né, vida após a morte, onde realmente existe uma vitória sobre a morte, né, através de Jesus Cristo, aí é desconsiderado, né, porque não, isso não está de acordo com o paradigma deles, né. Ele continua falando assim, olha, um terceiro efeito positivo, sobre, a respeito de uma vida muito longa, seria a aliviação do medo da morte, né, esse medo que é a raiz de muitas das instituições humanas. Então, olha só o que ele vai falar. Eu, vamos dizer, ele fala, eu sugeriria que a eliminação desse constante medo, né, que todos têm no seu horizonte mental sobre a morte, iria atuar como uma tremenda força liberadora da mente humana, iria resultar, né, em pessoas muito melhor equilibradas psicologicamente do que são agora no presente, né. Então, ele está falando, ah, a religião, basicamente, está falando, a religião é a forma que o homem encontrou para lidar com a morte, mas, se através da tecnologia nós conseguirmos estender a vida humana, né, o máximo possível, muito mais, agora a gente iria libertar o homem desse medo da morte, né, e aí a gente não precisaria mais da religião, né. Ele continua falando assim, olha, a vantagem final da eliminação, do envelhecimento, seria a remoção daquilo que parece, para mim, o mais importante exemplo do aspecto da vida, além do controle humano, ponto. Ele fala, um aumento do controle sobre a natureza tem caracterizado a história humana, mas, na própria vida, né, no espaço da vida de um homem, até agora, isso tem sido uma exceção, quer dizer, o homem não tem conseguido controlar a sua própria natureza, né, para estender, vamos dizer, a sua própria vida, né, o seu ciclo de vida. Continua assim, se isso também puder ser trazido, né, para debaixo do controle humano, será um passo crucial no estabelecimento do controle do homem sobre o mundo. Olha isso, em inglês é mastery, né, assim, é o domínio, ele fala assim, seria um passo crucial para o estabelecimento do domínio do homem sobre o mundo. Então, é, pessoal, é uma coisa tão... O que só me vem à cabeça é a ubris, né, é uma coisa tão arrogante, né, de não... Primeiro, né, obviamente, querer jogar para o lado qualquer tipo de religião, porque a religião postula que existe um ser maior que nós, né, que é Deus, que nos criou. Agora, ele, né, fala, não, 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 a gente não precisa de nada disso, a gente não precisa se submeter a nada, né, inclusive nem a natureza, né, vamos submeter toda a realidade, toda a natureza, a realidade de tudo isso ao domínio humano. Basicamente é o quê? Vamos ser Deus, né, vamos ser o último, né, a última instância de poder sobre a... que é Deus, né, mas aqui é o mesmo... é a mesma sedução, né, da... é o mesmo pecado, né, de Lúcifer, né, querer ser Deus, querer tomar o lugar de Deus, e continua a falar assim, é... mas também as pessoas têm citado algumas desvantagens da... a respeito da eliminação do envelhecimento da morte. É... isso iria... é... interromper de forma severa, né, a sociedade, nas quais tem instituições que são construídas ao redor do fato de que seus membros geralmente vivem aproximadamente 70 anos. Tais instituições como a família e o governo teriam que ser radicalmente modificados em um mundo sem envelhecimento. O sistema de aposentadoria que está fixado numa idade cronológica teria que ser completamente mudado. muitas pessoas quando deparadas com a necessidade de tais mudanças, né, ah... nessas instituições antigas e, vamos dizer, firmemente raizadas na nossa sociedade, ah... elas se desesperam com o pensamento da criação de um mundo viável sem essas instituições. e eles já rejeitam de cara o desenvolvimento que seria necessário para tais mudanças. Então, primeiro, ele passa por cima aqui. Então, ele só menciona a questão da aposentadoria. Mas ele fala do quê? Família. Então, ele já fala que instituições como família teria que, talvez, ser repensada também. Ele continua aqui falando assim, a força dessa objeção é questionável se nós reconhecermos que as instituições em questão parecem ser naturais precisamente porque elas se encaixam com a necessidade que nós temos no presente, no estado presente do homem. e que nós somos educados dentro desse paradigma dessas instituições. basicamente está falando essas instituições são naturais para nós porque nós crescemos numa sociedade onde essas instituições já existem então elas parecem ser normais para nós. Não é que elas parecem ser normais para nós que na verdade surgiram junto com a família por exemplo é uma instituição divina pessoal. Você não teria sociedade não teria a vida humana sem um macho uma fêmea e sua prole. Esse é o conceito básico de reprodução. Então isso é um argumento que a esquerda faz contra a família que é comum mas é ridículo porque fala assim a instituição da família é uma invenção a família é uma invenção patriarcal não a família na verdade é um desdobramento biológico você tem vários antropólogos que já falam isso claramente a família é uma consequência natural do processo biológico diferentemente de um animal que a cria ela já basicamente nasce autônoma um cavalo por exemplo ele nasce ele já está muito desenvolvido ele está basicamente desenvolvido e quase em todas as espécies do reino animal é assim agora para um bebê humano ele nasce e ele tem que ser cuidado e protegido não só por um pai mas por dois pais para que ele tenha um tempo longo de desenvolvimento claro que essa é uma visão racionalista materialista mas mesmo assim isso já comprova a necessidade da família em si além da questão se a gente pegar a questão espiritual então na verdade é isso a sociedade é feita por várias células que são várias famílias então não é simplesmente um slogan patriarcal que a família é a base da sociedade não isso é verdade bom mas ele continua falando assim então essa transição do antigo para o novo ele sempre traz ah não família isso é um antigo a gente quer um novo como se o novo sempre fosse melhor do que o antigo não tem coisas que são eternas pessoal e que vão ser boas sempre ele fala então essa transição talvez seja difícil mas não há motivo para se desesperar com a possibilidade de na criação de novas instituições se necessário então essa é uma outra tática da esquerda de quando eles querem mudar alguma coisa que comprovadamente funciona e é boa mas eles querem mudar simplesmente para controlar para instituir o poder deles porque nessa nova essa nova instituição ou que seja eles vão estar no poder eles usam essa cartada do novo porque claro eles estão trazendo uma coisa nova que vai beneficiar eles mas eles vendem para a população como olha vamos esquecer do que é velho do que fica para trás vamos para o novo então sempre essa coisa do como se o novo fosse melhor do que o antigo ou o velho ou aquela coisa pessoal time que está ganhando não se mexe tem coisas que são são boas são sempre são sempre e isso a gente entra em uma outra questão um pouco mais profunda porque que eles sempre aplicam tem aplicado na sociedade ocidental principalmente depois do luminismo esse paradigma da evolução tudo evolui tudo evolui isso não começou com Darwin não isso a gente remonta Heráclitos tudo está no fluxo nada é permanente nada é eterno e isso você não tem nunca certo ou errado tudo isso tudo é uma construção que vai chegar ao pós-modernismo que a gente vive hoje o que é certo o que é errado depende do ponto de vista não existe nada eterno não existe nada sólido nada constante tudo está em em fluxo então não existe Deus Deus é eterno não, não, não tudo é uma energia constante você está entendendo como por exemplo o que o Darwin que era um ocultista que o avô dele já era um ocultista o que ele introduziu cientificamente que na verdade hoje está completamente refutado acabou virando um evolucionismo social evolucionismo financeiro evolucionismo é basicamente exatamente esse mesmo paradigma esse mesmo frame of mind para aplicar em tudo e através disso então por exemplo essa coisa do transumanismo então não vamos evoluir para para a próxima etapa do ser humano agora o homem tomou as rédeas do processo evolutivo da natureza o homem que vai essa 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 ladainha pessoal esse conto do vigário vamos continuar claro que ele não poderia deixar de falar sobre superpopulação como qualquer globalista então olha aí também há o problema da superpopulação mesmo na na presente vamos dizer expectativa de vida comum do homem a população do mundo está dobrando a cada a cada 40 anos e alguma forma de controle de natalidade parece ser necessária se todos vivermos com a mesma expectativa de vida que nós vivemos agora a população então irá crescer tão rapidamente como cresce agora a menos que haja restrições restritas sobre a reprodução e que essas restrições sejam impostas vocês estão entendendo pessoal o que é o governo totalitário de novo para essa elite que se vê literalmente como diferente do resto da humanidade eles se veem especiais eles não tem o menor pudor ao contrário em realmente implementar políticas de redução populacional porque para eles é tal da coisa nós somos gado nós não temos o mesmo DNA do que eles isso que eu estou falando já trouxe para vocês em vários livros e vou continuar trazendo em outros livros então toda essa questão de vamos controlar consumo por causa qual que é o grande vilão é o aquecimento global então essa é a promoção que eles vamos dizer o argumento que eles usam para estabelecer todas essas políticas que no fundo pessoal controla a população então crise energética crise alimentícia inflação são várias formas agenda de ideologia de gênero são várias iniciativas em setores separados mas que todas miram para o mesmo alvo que é o que reduzir a população então se você cria crise econômica é mais difícil casais quererem ter filho pessoas quererem ter filho você manipula alimentação baixando testosterona isso você tem estatísticas aí ao longo do século passado queda testosterona produção de esperma ideologias diversas quebrar a família para que não haja mais instituição familiar feminismo enfim que haja um conflito entre homem e mulher basicamente não consiga mais se casar e reproduzir obviamente hedonismo pornografia é tudo isso que eles promovem o que? de novo jovens ficarem presos aí simplesmente numa cultura hedonista e não estabelecer laços a longo prazo família então pessoal são várias formas de engenharia social que eles tentam implementar para isso porque o sonho deles é que eles usem a tecnologia para que eles permaneçam com uma vida estendida vamos dizer assim mas essa vida estendida vamos dizer aquela história de uma festa eu uso esse exemplo só pode entrar gente na vamos dizer na boate se gente sair da boate então a lógica deles é assim enquanto tem gente nascendo e tem gente morrendo qual que é a porcentagem de gente que nasce e a porcentagem de gente que morre então eles falam se a gente parar de morrer não pode continuar nascendo gente então o estado tem que controlar a natalidade e claro eles já acham que agora tem muita gente que não merece estar na terra isso não sou eu quem diz isso quem diz são os socialistas fabianos por exemplo o Bernard Shaw o próprio Noa e o Valvarari diz agora o que nós vamos fazer com os inúteis e agora ainda enfim quem segue o canal sabe que eu trago isso há bastante tempo eles implementando a questão de automatização então a necessidade de mão de obra cai eu já coloquei inclusive isso aqui no caos também o caos fica bem claro essa questão bem clara todo mundo entende facinho então 1969 novamente ele estava falando disso interessante quem que quem que financiou a pesquisa para a pílula anticoncepcional fundação Rockefeller pessoal a pílula anticoncepcional mudou a sociedade após a pílula um índice de separação explodiu e não é à toa que eles trouxeram junto no mesmo momento nos anos 60 junto com a contracultura para introduzir junto com a pílula toda a promiscuidade da geração hippie então é uma introdução de droga também de LSD que foi feito pela CIA já falei para vocês aqui em Stanford então tudo isso é uma operação conjunta eles pensam a longo prazo então ele continua falando muitas pessoas se opõem a isso ao controle populacional nas bases de que isso sacrificaria o direito de futuras gerações de nascerem e de terem o privilégio a vida que agora pertence aos que estão vivos essas pessoas que se opõem também argumentam que o desejo de ter filhos é uma motivação fundamental no ser humano e isso resultaria numa profunda vamos dizer disrupção psicológica particularmente entre as mulheres se esse desejo for frustrado porque biologicamente por mais que a sociedade agora na pós-modernidade tenha doutrinado as mulheres para abrir mão da sua função materna para serem executivas mulheres empoderadas geralmente chega uma idade infelizmente geralmente quando elas já passaram do seu período naturalmente mais fértil onde elas vão tentar correr atrás é aí toda coisa de inseminação artificial de congelar o óvulo e tal então ele continua falando assim então até alguma extensão esse problema já se apresenta desculpa já se apresenta a nós ele fala assim com a a multiplicação da população ele fala que basicamente com a o dobro da população sendo criada a cada 40 anos isso isso não pode continuar né esse processo de vamos dizer de todo mundo poder ter filho quando quiser então ele fala não interessa quais avanços tecnológicos ocorram né nessa nessa proporção em simplesmente 6 mil anos toda matéria no universo visível seria incorporada a corpos humanos então ele está fazendo aqui uma conta fantástica pessoal né de falar não se o homem ficar se multiplicando assim a cada 40 anos né numa progressão nessa progressão a gente vai consumir a matéria do universo visível o homem vai comer tudo a gente vai ter que transformar tudo em alimento para o homem né então essa progressão geométrica tem que ser interrompida ele fala o problema da superpopulação né talvez não seja causada pela sobrevivência né de vamos dizer de pais né que os pais possam envelhecer mas pelo número de crianças produzidas né que irão sobreviver até ter a idade de gerar filhos então ele fala aqui vamos supor que se todos nós vivêssemos até a idade de mil anos e quando chegassem até mil anos então nós morrêssemos suponha né que durante esse período cada mulher ela pudesse ter exatamente dois filhos né vamos dizer assim quando ela tivesse então 20 anos e quando ela tivesse 25 anos é fácil ver que ao invés então de dobrar a cada 40 anos a população iria na verdade inicialmente aumentar linearmente com o tempo e eventualmente iria atingir né um limite máximo mais ou menos né a conta que ele faz aqui mais ou menos com 50 vezes além da população original nesses mil anos e então ela permaneceria constante então a condição para uma eventual estabilidade da população está na questão de que vamos dizer a mulher comum durante a sua vida ela produziria duas crianças que iriam sobreviver até a vida adulta e ela não produziria mais no presente momento o número produzido é aproximadamente três filhos causando um aumento geométrico na população então não interessa o quanto cada uma dessas pessoas vivas viva desde que né elas morram em algum momento e que né o vamos dizer a proporção de reprodução por vida né não caia para menos de duas crianças por mulher né para vamos dizer manter a população e evitar com que ela cresça exponencialmente e se a população eventualmente se estabilizar né nós podemos esperar que a tecnologia seja capaz de vamos dizer suportar né de manter um nível razoável de vida para a população então ao evitar a superpopulação é necessário limitar o número de crianças né em média no espaço de vida de uma mulher por duas crianças crianças esse é o vamos dizer o problema presente no nosso mundo né ou num mundo onde as pessoas vivam 10 mil anos a maior diferença entre as duas situações para né o indivíduo seria que no presente momento né que no presente momento da reprodução e do vamos dizer da educação dos filhos isso constitui uma enorme porção né da vida de uma pessoa enquanto que né no momento que a vida se expandir muito longa né que a vida passa a ser muito longa e que o número de filhos por pessoas né se manter pequeno somente uma pequena parte da vida de uma pessoa será devotada ao criar filhos e isso iria levar a uma isso poderia levar a um problema psicológico que ainda não é claro para nós mas não há nenhuma dúvida sobre a necessidade de eliminar a reprodução para a maioria das pessoas né para que elas possam ter uma vida longa essa é um tipo de mudança no padrão de reprodução né combinado com um grande aumento da né do período de vida de alguém que irá resultar em profundos efeitos na sociedade vocês estão entendendo basicamente então assim olha esse tipo de pessoal de engenharia social o desastre que acontece na China né foi implementado né durante vários anos essa política do um filho né por casal se você pensar que duas pessoas numa população né se elas se casarem se elas reproduzirem só um filho né na próxima geração você está dividindo o número de população ao meio né porque de duas pessoas está saindo uma para manter a população constante no mínimo você precisaria de duas pessoas o que está acontecendo na China agora por mais que a China seja o segundo país com maior população do mundo com mais de um bilhão de habitantes eles já sabem que até 2050 eles vão ter eles têm um problema enorme de depopulação tá porque primeiro a maioria das famílias queriam meninos né havia infelizmente muito basicamente né homicídio de meninas como havia na Grécia antiga né muitas famílias não queriam meninas porque ah o Neo quer menino para trabalhar então você tem uma escassez de mulher na China hoje pessoal parece brincadeira mas não é né e eles fazem projeção disso como por outros motivos o Japão também mas outros motivos são motivos diferentes né de crise de vários países pessoal estão enfrentando já esse problema a Rússia o Irã por exemplo né então a esses modelos deles aqui né dos anos final dos anos 60 como eu já li pra vocês o livro não quer deixa eu ver se eu lembro aqui do clube de Roma lá o limite do crescimento que eu já li aqui pra vocês também que é da mesma época de 72 todas essas projeções todas erradas pessoal né não porque explosão tal ao contrário a gente já tá vendo que vai ter uma queda demográfica né e isso obviamente impacta o que é economia do país né força de produção mas você vê né como esses esse de novo né esses psicopatas aqui eu li pra vocês um livro anterior do 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 né maçônico né como que era o segredos eu esqueci o nome último que eu li pra vocês que de novo né isso é uma doutrina maçônica pessoal né de controlar a população na verdade Platão já falava isso né você lê República Platão também já falava isso que temos que controlar a população porque que eles são contra o cristianismo porque o cristianismo fala ao contrário fala assim crescer e multiplicar vamos continuar aqui então ele fala assim apesar de que ambos os lados possam produzir argumentos plausíveis sobre né vamos dizer o desejo né desse desse aumento de uma vida da vida do ser humano né contra e a favor a questão que realmente está em jogo aqui é qual o propósito da vida humana olha só então a gente está chegando aqui em questões obviamente né religiosas filosóficas metafísicas né então ele está falando aqui né pra que que a gente vai aumentar a vida humana se a vida segundo paradigma ateísta não tem sentido né se a vida então ele fala a gente tem que a gente precisa ter um motivo né pra argumentar a favor desse por exemplo de promover a vida humana o aumento da extensão da vida humana né a expectativa de vida então ele fala assim a decisão sobre se devemos ou não eliminar o envelhecimento será desejável não só é desculpa se isso é desejável isso não só trará um hipotético problema moral no sentido de que consequências né isso vai trazer consequências então ele fala assim a partir do momento em que em que exista a possibilidade tecnológica de fazermos né é isso né que nós possamos controlar a expectativa humana provavelmente irá haver uma intensa pressão pública né para vamos dizer acabar com esse programa de pesquisa ele está falando assim então olha que interessante né está falando assim provavelmente quando nós conseguirmos fazer isso e quando né isso for divulgado ele fala provavelmente irá haver então uma grande pressão popular né para que isso seja interrompido né que as pessoas que vamos dizer que querem apoiar essa pesquisa e governos e também grandes fundações né eles vão ter que decidir o que que eles vão fazer ele fala talvez possa haver um período intermediário durante o qual o controle do envelhecimento ele possa ser cuidadosamente monitorado né buscando possíveis efeitos colaterais que podem envolver né um em grande medida né a interferência na vida de cidadãos de cidadãos individuais ele está falando que e no momento que uma sociedade viável né aonde o envelhecimento não acontece mais né isso isso irá né envolver diversas mudanças né irá provocar diversas mudanças da sociedade presente né o processo de sair dessa sociedade presente para essa futura sociedade né provavelmente será doloroso aonde né o indivíduo terá que dar passos que a princípio vão parecer regressivos ou arbitrários para muitas pessoas né e a única forma de fazer com que esses passos não não pareçam arbitrários e regressivos e vamos dizer impostos pelo governo né é se nós mantermos né os objetivos né à vista da população então vamos né vamos recapitular aqui para vocês então basicamente né ele sabe que essa engenharia social que eles estão propondo é tão disruptivo que iria causar né um 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 problema social né ele já fala a gente já consegue prever que muitas pessoas obviamente vão ir contra né esse tipo de tecnologia então a gente precisa vamos dizer eles né falando a gente precisa pensar em como nós vamos né passos como nós vamos implementar isso aos poucos né inclusive é um dos motivos de que pessoal né essas mudanças sociais que eles fazem muitas vezes é uma a cada década né ou uma a cada 20 anos né uma a cada geração por quê porque eles sabem que talvez o o tecido social não resistiria uma mudança tão radical né então por isso que muitas vezes eles vão implementando né aos poucos vamos vamos continuar aqui ele fala assim olha vamos considerar algumas escolhas específicas né a respeito desses objetivos humanos né que elas poderiam nos decidir sobre a eliminação do envelhecimento se isso é uma coisa positiva que nós devemos almejar ele fala algumas pessoas acreditam que vamos dizer o bem maior né que poderia ser alcançado para cada indivíduo aproveitar vamos dizer ao máximo né presta atenção ao máximo as possibilidades de prazer tanto do corpo quanto da mente são são vamos dizer providenciadas né para pessoas jovens pessoas jovens e saudáveis né então comida bebida sexo amor né diversão tá jogos então basicamente ele está falando o que? hedonismo né hedonismo ele fala se nós aceitarmos essa visão particular né sobre o mundo né e de que vamos dizer de que alcançar isso seria o objetivo final então a eliminação do envelhecimento da morte né que num momento presente ele né considera essas esses todos esses prazeres como temporários na verdade então isso pode ser um um desenvolvimento desejável então ele fala basicamente assim olha se nós considerarmos que o objetivo máximo para o ser humano é permanecer jovem e saudável é é isso é comida bebida sexo né diversão jogos e tal então então isso é um desenvolvimento desejável né ele fala de fato né é um dos argumentos que geralmente tem sido usados contra o hedonismo né como filosofia de vida é de que é o hedonismo não prepara as pessoas para o inevitável envelhecimento e morte que nós devemos encarar então ele fala então o hedonismo ele pode muito bem ser visto como um um avanço científico que irá é dar as boas vindas que irá vamos dizer né abraçar a resposta né para essa visão olha isso que interessante pessoal como a gente lê no livro admirável mundo novo né a única forma como eles projetam uma sociedade no futuro onde né todos os 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 servos né porque não deixam de ser né né sujeitos a esse controle totalitário estatal é se você manter a população controlada através de hedonismo então segundo a filosofia dele fala não o único motivo que as pessoas geralmente são contra o hedonismo é porque o hedonismo não prepara as pessoas para as dificuldades da vida que elas vão encontrar mais tarde né então não se a gente conseguir manter as pessoas jovens né as pessoas não vão mais ter que se preocupar com o envelhecimento e com né a sua finitude elas vão poder continuar vivendo no hedonismo olha que maravilha quer dizer olha olha que lógica distorcida né pessoal então em vez de reconhecer o hedonismo como uma coisa negativa né ele fala assim não como que a gente tenta transformar o hedonismo numa coisa positiva né vamos mudar toda né toda perspectiva da vida humana toda moral humana para tentar vender o hedonismo como um o maior alvo desejável para o ser humano né lembra que ele falou antes qual que é o propósito de estender a vida então né ele está aqui tentando vender esse peixe para a gente né ele continua falando assim é outros objetivos podem nem nem não sempre levar a essa conclusão né a doutrina budista de que a vida humana é uma vida de sofrimento e de que é fugir né desse sofrimento né e dessa existência é o objetivo final que nós devemos desejar né então dificilmente nós veríamos a extensão da vida humana na vida na terra desejável né é é se a gente considerar né a doutrina budista apesar de que os budistas talvez considerem que a extensão da vida seria valiosa porque iria expandir as possibilidades para um desenvolvimento espiritual isso também possibilitaria né alguns é algumas vamos dizer produtos colaterais necessários para a extensão da vida humana tais como controle de natalidade né é que possa entrar em conflito com outros objetivos a longo prazo né tem sido sugerido que aqueles que nasçam no futuro irão ser capazes de formas maiores de felicidade do que aqueles que vivem no presente então que prevenir com que o nascimento aconteça em ordem de fazer com que nós possamos sobreviver né e viver mais tempo entrar em conflito com o objetivo geral de maximizar a felicidade total ao longo de grandes períodos enquanto por que porque na doutrina budista existe a reencarnação né então ele está falando que não pra gente manter o processo de reencarnação dessa evolução espiritual em que né as pessoas que morrem elas vão reencarnar mais felizes então a gente não poderia interromper totalmente né o processo de reprodução né de novas pessoas nascendo né na terra então ele fala em quantas certas vamos dizer questões implícitas a esse argumento possam né ser questionadas provavelmente ela contém vamos dizer uma semente de uma objeção de muitas pessoas em direção ao controle de natalidade em ordem para beneficiar a geração presente em muitos aspectos basicamente ele está falando assim claro né porque é uma questão totalmente egoísta né pessoal ele está falando assim muitas pessoas podem de repente ir contra esse argumento né do controle da natalidade porque afinal de contas você está prevenindo com que novas pessoas nasçam em favor da geração que está viva agora né então fala assim não eu pra nós continuarmos nós que já nascemos pra nós continuarmos vivendo a gente tem que impedir com que mais pessoas nasçam né então a gente pode analisar isso em várias questões né tanto do ponto de vista simplesmente material né de enfim escassez né de ah se as pessoas vão ter né alimentos se a população vai conseguir a economia vai conseguir né alimentar toda essa população como também você pode ver de um lado espiritual né e é o que ele fala você vê que de novo né ele pessoal evita falar do cristianismo quando ele só faz menção ao cristianismo né mas não entra nunca ao cristianismo né porque de novo né isso é obviamente antibíblico né pessoal basicamente é a mesma lógica aplicada num sacrifício humano no culto de Moloque de Baal de Chamesh o que é a presente geração sacrificando a geração vindoura para que essa geração que está aqui seja favorecida pelos deuses daquela época pelos deuses pagãos que até hoje tem gente que continua fazendo isso né sacrificando a futura geração para o que para ela permanecer para ela ser beneficiada é um tipo de vampirismo mas pior ainda porque é com a tua própria a tua própria prole né que na verdade você deveria né o curso natural é você o que cuidar da próxima geração né e trabalhar da sua né da sua própria vida para a próxima geração que carrega os teus genes mas esse apego né e claro que está ligado ao se você não acredita que você pode né ser salvo e que mesmo que você morra né aqui materialmente a tua vida vai continuar né eternamente mas se você não acreditar nisso se você for apegado aqui apegado né essa materialidade tanto que se você não acreditar no porvir na vida após a morte ou se você acreditar que você vai ser castigado porque você agora está levando uma vida contra Deus e você não quer né basicamente a morte significaria o momento em que você vai ter que encontrar o juízo de Deus de qualquer forma então você se você quiser evitar esse encontro de qualquer forma na vida presente e tentar promover uma imortalidade aqui né nessas dimensões aqui né tudo isso de novo você está indo contra a natureza contra o que Deus fez né pessoal está sempre em oposição a Deus enfim então a gente encerra o seu vídeo de hoje aqui né você vê né como eu falo pessoal não adianta eles na verdade sabem né a gente está falando de religião de vida de vida espiritual né então dentro dos círculos deles eles sabem muito bem quem eles servem pessoal né que agenda eles servem né e o que que eles combatem né eles combatem o cristianismo eles combatem a Deus combatem a Bíblia e a gente está aqui nessa nesse bom combate né combatendo eles também né na verdade a guerra já está ganha né pessoal Jesus já venceu há dois mil anos atrás né porque eles na verdade servem né a seres espirituais que já foram derrotados por Jesus só que né eles ainda estão enganados né eles esses seres espirituais mentem pra eles né eles são servos de né como o apóstolo Paulo fala dominadores desse mundo tenebroso né potestades e principados então eles acham que eles vão ter vitória né infelizmente estão com os dias contados mas você não pode ficar moscando nessa guerra espiritual você não pode ficar de bobeira né você tem que saber que a sua vida também está em jogo né todos serão afetados vai chegar um momento em que ninguém vai ficar em cima do muro pessoal né Jesus falou aquele que não está contra mim que não está comigo está contra mim em outro momento ele fala não é possível servir a dois senhores não adianta a gente tem que pessoal se posicionar de novo né de um lado você tem Deus né que criou a vida né e que deu a sua própria vida pra que a vida que ele criou não fosse destruída né somos nós criados em imagem e semelhança dele e você tem o outro lado que é um seres espirituais que ele criou também mas que entra em rebelião né que se rebelaram contra ele né que querem se colocar no lugar dele e esses seres espirituais pessoal desde a criação do homem tem tentado atacar o homem destruir o homem né porque novamente não conseguem atacar Deus tentam atacar Deus por tabela né atacando o homem destruindo a vida do homem né então se você ainda nunca nunca se posicionou não teve esse entendimento não sabe como que a gente se posiciona primeiro reconhecendo que você é ignorante espiritualmente que você precisa direção do Espírito Santo nas coisas mais básicas da nossa vida que a gente erra que a gente peca e que no nosso estado natural a gente está desconectado de Deus a gente está distante de Deus mas a boa notícia é o que? que Deus sabendo disso né da nossa incapacidade de fazer esse caminho de volta ele mesmo fez esse caminho por nós ele veio aqui como o homem né como o homem encarnado aqui né e pagou o preço por nós pagou o preço né pelo meu erro pelo teu erro pelo meu pecado pelo teu pecado deu a vida dele derramou o sangue dele pra que você não precisasse derramar o teu sangue pra que eu não precisasse mais do que isso pra que espiritualmente a gente fosse salvo a gente tivesse o que? fosse reconectado com ele né criou um caminho novo né um caminho né uma ligação nova um conduite novo né Jesus Jesus é o caminho a verdade e a vida então o momento que a gente crê no nosso coração a gente confessa isso a gente entende né internamente mas a gente manifesta isso fisicamente aqui através da nossa confissão tá a tua voz é uma manifestação física aqui nesse espaço tempo contínuo aqui das três dimensões que é mais a quarta que é o tempo quando você declara isso espiritualmente você tá né é convidando o Espírito Santo para habitar em você você tá dando né você tá é pessoal legalmente né rompendo com o mal e recebendo né um novo nascimento recebendo vamos dizer a adoção de Deus tá então é fácil é simples é muito mais simples do que tudo isso que o nova era né o esoterismo vende não que você que vai alcançar a iluminação você que tem que se esforçar fazendo né dietas meditação né todas essas práticas geralmente né que muitas vem do oriente pra que você isso é que o diabo vende né não você vai chegar a iluminação por você mesmo ou através né das muitas vidas você vai reencarnar reencarnar até não pessoal você tem que pagar o seu karma aqui nessa vida pra que na próxima vida não 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 primeiro que você não conseguiria pagar nada que você vai continuar errando né se deixar por nós nós só erramos pessoal a gente só iria acumular karma ao invés de pagar karma nessa vida a gente ia sair com uma conta maior do que a gente entrou então não existe pessoal não existe isso porque eles sempre querem tirar a ideia de que a gente precisa de um salvador a gente precisa do que? de Deus a gente precisa né simplesmente aceitar de graça o que Deus fez por nós na cruz então eu quero te convidar a fazer essa declaração hoje a tomar essa decisão que é a mais importante da tua vida coloca a mão no seu coração e ora comigo ora sim Senhor Jesus obrigado Pai porque hoje eu te confesso como meu único Senhor e Salvador eu me arrependo dos meus pecados eu peço a ti perdão de todo todo pensamento de toda ação Pai de tudo que eu falei que eu fiz que me distanciou de ti Senhor toda vez que eu me deixei ser usado pelo mal eu peço a ti perdão Senhor me lava me purifica renova a minha mente os meus pensamentos Pai os meus sentimentos as minhas vontades Senhor alinha tudo segundo a tua palavra Pai eu submeto a minha carne Pai o corpo que tu me deste Pai pra que seja feita a tua vontade através da minha vida aqui Senhor eu entrego a ti Senhor eu Pai submeto Pai qualquer vontade qualquer desejo Senhor te louvo que hoje tu quebra todo o vício toda a cadeia espiritual que me aprisionava a práticas destrutivas negativas eu te louvo que hoje tu me liberta é quebrado na minha vida toda a opressão espiritual toda a servidão toda a escravidão espiritual é quebrado te louvo que tu me liberta hoje Senhor me arranca das trevas do reino das trevas e tu me transporta para o reino para o reino do filho do teu amor para o teu reino Jesus obrigado Senhor eu peço escreva meu nome no teu livro da vida Senhor e me cela com o teu espírito santo da promessa eu peço me dá o teu fruto Pai manifesta em mim o teu fruto do espírito Senhor em nome de Jesus eu te louvo eu quero que a tua obra Pai seja completa na minha vida a tua vontade seja Senhor a minha vontade Senhor e que eu cumpra o teu querer aqui o teu propósito na minha vida Senhor que tu já tinha antes da fundação do mundo tu já tinha preparado para mim eu peço me dá sabedoria revela a mim Senhor me conduz guia os meus passos envia os teus anjos me dirige Pai para que eu cumpra o teu propósito na minha vida em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço amém amém glória a Deus se você fez essa oração com sinceridade hoje é o teu novo nascimento o Espírito Santo de Deus se fez um com você você renasceu espiritualmente então agora você precisa crescer você nasceu você precisa crescer como que você cresce se alimentando você se alimenta com o que? com a palavra com o pão da vida que é Jesus tudo é uma coisa só pessoal compre uma bíblia passe a ler diariamente tenha uma rotina de leitura bíblica de oração amém você vai crescer espiritualmente claro que você precisa estar numa igreja também uma igreja que prega essa doutrina eu falo a mesma coisa os vídeos mas isso é importante porque tem gente nova e você precisa estar numa igreja porque você vai estar com pessoas que passaram pelo esse mesmo processo que já são vamos dizer os teus irmãos mais velhos e que vão te ajudar nessa nova caminhada vão estar junto com você para você ser discipulado você crescer no conhecimento da verdade da palavra mas não pode ser uma falsa igreja pessoal infelizmente hoje em dia e cada vez vai ter mais igrejas que se passam por se passa por uma igreja que prega a bíblia mas vai pregar comunismo ideologia de gênero toda toda essa lixaiada e tem outras que são mais sutis são seitas que por exemplo negam que Jesus é 100% Deus e 100% homem negam tanto a divindade de Jesus quanto a humanidade de Jesus então quando você for visitar uma igreja eu já te aconselho primeiro hora peça Deus me conduza a uma igreja aonde o teu nome é glorificado mas quando você chegar lá pergunta fala assim olha vocês acreditam que Jesus é 100% Deus 100% homem se disserem ah não aqui não é bem assim e tal pessoal nem precisa entrar em detalhe já obviamente porque você não vai saber refutar mas de coração eu estou te falando já agradeça e vá buscar uma outra igreja aonde a bíblia é pregada na sua integridade amém glória a Deus a gente encerra nosso vídeo por aqui quinta-feira a gente continua com palavras não com a nossa série mas a gente tem outro vídeo de crescimento de alimento espiritual e novamente lembro deixo aqui os livros para vocês não deixe de entrar em contato presente incrível se você quiser também dar um presentaço para alguém presente diferente horas e horas ali de emoção diversão e reflexão amém então é isso pessoal manda uma mensagem vai ser um prazer falar com vocês Deus abençoe até a próxima tchau 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 tchau